Oi gente, tudo bem? Estamos com mais uma missão aterrorizante aqui no Sakura School Simulator. Defeat the Bronze Stagger and the Plast Figure. Em português, derrote a estátua de bronze e a figura de gesso. Vamos ver a merda que vai dar. Chegamos ao início, vamos agora para o terceiro andar. Vamos ver, primeiramente, a estátua de bronze. Vamos que vamos. Olha, a sala da noite fica aberta. Vamos lá. Mirando fogo. Agora despertou o cão. Socorro. Ai, ai. Gente, nossa. Os inimigos são muito fortes. Põe toda a minha vida para o espaço. Toma. Aqui tem que meter o louco, gente. O bicho não desiste. Vamos que vamos. Vem com tudo. Olha só. O bicho não desiste. Nossa, minha vida está indo para o espaço. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Vem tendo louco aqui, gente. Nossa, não morreu. Precisamos de uma recarga aqui. Vamos ver. Cadê a little girl? Nossa. Vamos procurar aqui. Será que eles estão na casa deles? Vamos ver. Entrando. Não estão aqui. Creio que eles estejam ainda no parquinho. Vamos lá. Chegamos. Olha ela ali. Deixa eu trocar. A little girl tem um poder tanto de ataque como também de cura. Vamos lá ver. Aí você faz assim, ó. Aí recarrega a sua vida. Acho que já está bom, né? Aí está ótimo. Vamos ver se ela vem junto com a gente. Vixe. Está nervosa. Vamos sozinhos mesmo. Vamos que vamos. A gente voltamos. Olha. Está tudo logo ali. Toma. Aí. Vencemos. Toma. A estátua de bronze já foi vencida. Agora vamos derrotar a de gesso. Olha o circo aqui que está pegando fogo, hein? Ai, ai. Vixe, agora está atrás de mim. Vamos que vamos, galera. Ai, ai. Socorro. Eu dei quando isso acontece. Mas vamos que vamos. De novo, mano. Que merda. Você não vai ganhar, não. Toma. Vem com tudo, estátua. Você é disso, mas eu sou mais forte. Aí. Show de bola, hein, galera. Convido vocês a se inscreverem nos canais parceiros. G-Gameplays. G-Gameplays. Matex no Senpai. Playpatch. Elisa Otomi. Dê aquele like maroto no vídeo, hein? E até a próxima.